Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos aqui fazer um ranking dos melhores bosses de Elden Ring, tá? Mas a gente precisa aqui fazer algumas considerações sobre o que os chefes que estão aqui, né? O que eu vou considerar inclusive aqui. Porque a gente fez um vídeo falando do chefe mais fácil, mais difícil do jogo. Aqui não é questão de dificuldade, aqui é questão de boss fight, de luta de chefe em si. Então eu vou considerar tudo, assim, a boss fight eu gostei da luta, eu gostei do boss, eu gostei da aparência, eu gostei da dificuldade, eu gostei da música. E aí eu tiro uma média aqui com base na minha opinião do que eu achei, se ela foi uma luta legal, se ela foi uma luta mais esquecível. E por aí vai, tá? Então a gente tem épico, muito legal, legal, mecha mais ou menos e ruim, que é uma boss fight bem ruizinha, esquecível e tal. Beleza? Então a gente vai fazer isso aqui. E lembrando que os chefes que eu coloquei aqui, que estão aqui, né? Nesse site Tire Maker, são apenas os chefes mais importantes, assim. São os chefes principais que dropam ou lembranças ou dão troféus, tá? Então, pra não ficar muito gigante, porque é muito boss on the ring, cara. Se for selecionar todos os boss de mapa, a gente ia ficar uma, três horas aqui e demorar muito. Outra consideração é que o cara que fez isso aqui, ele esqueceu um boss muito, que eu acho muito legal, que é o Placido Sax, que é aquele dragão com as cabeças duplas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar o Placido Sax no lugar daqui do Guardião Ancestral, tá? Porque a gente tem outro Guardião Ancestral que são bem parecidos. Então, tipo, exclui esse aqui e coloca, esse aqui vai ser o Placido Sax, que é o dragão. Quando chegar na vez dele, a gente lembra de novo disso aqui. Enfim, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e vamos aqui. Mas lembrando que isso aqui é a minha opinião, né? Eu vou deixar na descrição aí, vocês podem montar a sua tireless, se vocês quiserem, tá? E, enfim, vamos comigo pro vídeo. Bem, vamos começar com aquele... Eu nunca lembro o nome desse boss aqui. Aquele leão que a gente encontra bem no suzinho do mapa, no começo do jogo, dá pra enfrentar ele. Depois ele volta como um boyzinho mais normal e tal. Mas a boss fight dele é muito simplona. É um chefe... parece que tá um chefzinho tutorial, de certa forma. Mas ele dá conquista, ele tá ali no Castelo Morne. Mas é uma boss fight que eu considero ruim. Eu não gosto tanto dessa boss fight. Ela não me chamou tanta atenção. Ela pode ser até um tanto esquecível. Ela só não é esquecível porque você tem que derrotar ele pra pegar uma arma única ali, que é uma arma da hora, que é enxertada. Mas fora isso, não é um boss que agrade, nem no visual, nem nada. Seguindo, nós temos o Astell. Cara, eu acho o Astell épico. Eu gosto muito desse boss aqui. O visual dele, pra mim, é o ponto forte. Ele é um visual um tanto desfocado da maioria dos bosses de The Ring. Por mais que o The Ring tenha uns bosses que eles são ditos vindo das estrelas, que são uma espécie de alienígena. Esse aqui, de longe, tem o visual que você vê que, tipo... Pô, esse bicho não pertence. Não é daqui, tá ligado? Esse cara aqui não veio. Não é desse mundo, não, parceiro. Você vê porque tem um visual muito diferente. Muito alienígenazão. Muito cósmico. Que é algo que eu gosto muito. É a lábula de Bornizão. Então, o visual desse boss aqui chama muita atenção, acima de tudo. A boss faz dele legalzinha, embora não seja nada muito absurda, em questão de memorável e tal. Eu acho que o visual dele compra. Aqui, os ataques dele de gravidade são bonitões. Então, eu acho que ele merece ficar aqui no épico. Eu acho ele bem da hora mesmo. Nós temos aqui o lobo de Radagon. Aquele lobo que tu encontra ali no... No mapa de Hayalucara, lá no começo do jogo. É uma versão fake do Sith aí. Não é tão legal quanto o Sith. Não tem muita carga de história quanto o Sith. A boss faixa é bem rápida. Ele vira um inimigo normal depois. Ruim. É uma boss faixa tanto esquecível pra mim. Tá? Esse lobo... Acho que ninguém liga tanto pra ele, não. Em sequência, nós temos o irme de magma. Eu coloco ele no mé. Porque, cara, eu ainda prefiro a luta dos dragões que a gente encontra no jogo. Até os dragões de mapa, pra mim, são mais legais. Esse irme de magma, ele usa, né? A arminha dele de magma. Cospe magma no chão. É um dragãozinho que não é dragão, né? Tem uma história por trás disso. Porque eles se tornaram o irmes. Mas... Não é nada muito incrível essa boss fight. Nem muito memorável, assim. Até ele vira um inimigo, um boss, um tanto comum no jogo. Então, é meio meh. Chega a ser horrível. Porque o visual dele é até legal. Mas não é nada demais. Nós temos aqui... Aquele... Caraca, esqueci o nome dele. Coitado. Aquele... Ah, é aquele antílope ancestral, né? A luta dele, cara, é legalzinha. É legal. Eu ficaria entre aqui, ó. Entre os dois. Legal e mé. Sabe o que? É legal. Até que é uma boss fight legal. Mas não é nada muito memorável. Talvez é porque eu enfrentei ele... Eu tava meio à frente do jogo quando eu enfrentei ele. Então, pode ser que isso impactou um pouco. Porque eu derrotei ele muito rápido. Que talvez não deu tempo de eu me sentir numa boss fight memorável. Mas o visual, o estilo da boss fight, ser um negócio meio fantasmagórico e tal. É legal. Então, eu acho que o visual dele conta um pouco aqui na boss fight pra gente. Temos aqui os dois, né? O MOG... Os dois MOG, né? Um que a gente encontra no esgoto. O que a gente encontra no esgoto, eu acho meio mé. Pela ordem, tá? Eu encontrei esse aqui por último. E encontrei esse aqui primeiro, que é o legal. Eu acho o MOG da versão subterrânea mais legal. Porque você tem todo o mapa de sangue. Você tem toda a história de sangue. Você tem a cutscene dele. Você tem mais uma empatia com o boss. Do que esse aqui que você só encontra lá embaixo dos esgotos, tá ligado? Então... Eles são muito parecidos, tá? Em questão de combate e tal. Só que um tem uma arena muito mais legal. Outra num localzinho mais fechado e tal. Então, assim... Essa versão aqui é muito mais legal que essa outra versão aqui. Então elas... Embora elas sejam bossfights tanto parecidas... Eu ainda acho que essa aqui tem uma carga bem maior. Que é a versão dele mais básica. Nós temos aqui a Loreta. A Loreta eu vou juntar junto com essa outra Loreta. Porque a gente encontra ela na versão fantasma. E depois encontra ela na versão normal, né? A versão normal eu acho bem da hora. E a versão fantasma é legal. É um bossfights que me chamou a atenção. É uma bossfights diferente, né? Quando eu tava jogando, tipo... Um boss que basicamente é full magia. Mas que usa um cavalo com movimentos rápidos. Tem... Se você for ver... É diferente da grande maioria dos bosses que a gente enfrenta. E aqui tem a versão dela na versão humana. Que é bem mais legal. Né? Bem mais bufada. Mais forte. Com mais elementos. Ainda se mantendo no estilo do cavalo. Porém, ao vivo é a cores. Então, eu gosto mais dessa versão. Acho bem legal a Loreta, inclusive. É um boss bem interessante. Visualmente me agrada muito o kit de habilidades e o visual desse boss. Então, ele fica aqui no muito legal. E a versão dele, fantasminha, fica um pouco mais abaixo. Nós temos o Morgoth. O Morgoth é legal. Tá? Embora a gente encontre ele na versão Margit. Que eu vou colocar aqui no me. Porque, tipo... O Morgoth é legal. O Margit é quase, tipo... É um algoro também. Então, eu coloquei parecidos aqui. O Morgoth é como se fosse... O Morgoth é como se fosse uma versão margata. Mais bufada também do Margit. Então, ele decai um pouco aqui. E ele fica no legal. Porque ele tem os movimentos legais. Ele tem um visual legal. Ele tem a cutscene massa de início. A OST dele é boa também. A música. Então, é uma boss fight bem divertidinha. Nós temos o Mariceth. O Mariceth, pra mim, é épico. Eu acho muito da hora esse boss. Tanto na questão de história. Do peso da história dele. Quanto na meio que surpresa. Que você encontra ele todo ali encapuzado e tal. E depois ele muda e vira essa criatura. Pega ali a espada naquela cutscene maneira ali. Tira ali o poder da runa da morte. Chefe difícil pra um chuchu. Chato pra caramba. Porque o bicho não para quieto. Mas é da hora. É da hora. Tem as cutscenes da hora. É um chefe muito importante pra história do jogo. Então, eu gosto bastante desse visual do Mariceth. É bem legal. Bem legal. Nós temos o Godric. Embora o Godric não seja um boss um tanto difícil. Ele tem um conjunto que eu acho ele muito legal. Primeiro, é a cutscene dele. Aquela cutscene que ele pega e coloca o dragão no braço. Maluco? Isso é muito épico. É muito da hora. Tá maluco, velho? Então, o visual dele em questão de design, pra mim, é muito genial. É muito maneiro. Essa atribuição que ele pega no braço e coloca o dragão. E outra coisa que eu gosto muito nele é a OST, a música dele também. No início do jogo, eu achava que esse chefe seria um dos meus chefes favoritos. Por causa do estilo visual dele e da OST. Embora a luta, os movimentos, o golpe dele não é nada muito difícil. Ele tem um padrão tanto limitado e tal. Não é um boss muito difícil. Eu acho muito legal o visual e a música desse boss. Então, ele tá aqui bem, muito legal. Nós temos aqui, a gente vai considerar isso aqui, como eu falei, como aquele Placidusax. Aquele dragão de duas cabeças, né? Que é épico. Tá? Placidusax, maluco. Nossa, aquela luta ali é bonita. Que negócio bonito esse dragão. Só a cutscene, eu acho que ele já entra no épico ali. É uma espada também é maneira. Aquele raiosão brabo ali. Nossa, sei lá. Eu acho Placidusax incrível, incrível. E o Placidusax, ele é um... Tem uma história ainda que ele era um Elden Lorde da época dos dragões e tal. E o visual dele, então... É absurdo esse chefe, cara. É o dragão mais bonito do jogo, eu acho. Então, ele merece estar no épico aqui. Porque o jogo é cheio dos dragões. Mas temos o Noxtella. Cara, o Noxtella, eu vou colocar no mé. Tipo, esse... Da linhagem do dragão, assim. As lutas que eu passei por ele, né? Você encontra ele mais uma vez ali no mapa. Tem a versão dele que te dá a conquista. Esquecível pra mim. Eu não tive muitas dificuldades. Eu não tava tão forte. Pelo que eu lembro. Igual eu tava quando eu enfrentei esse bichinho aqui. Mas, ainda assim, ele não me deu memórias nem nada. Ele foi bem tranquilo. O visual dele é legalzinho até, mas... Não passa disso. Não é uma boss fight muito incrível, não. Nós temos o Gigante de Fogo. Cara, o Gigante de Fogo é muito da hora. Principalmente pela cutscene dele. É uma cutscene muito louca, né? O bicho pega a perna. Uh, olha que foguinho na perna, mané. Uh, te desce o sarrafo. Da hora. Eu achei bastante legal o estilo dele. Ele tem muita vida, mas você tem que atacar na perna podre. Depois ele vai e arranca aquela perna. E abre um olhão na barriga. Em questão de visual, esse boss aí ficou muito caprichado. Muito louco e medonho, de certa forma. Então, eu acho a boss fight dele muito legal. Temos a Rinala. Cara, a Rinala é uma boss fight fácil. Bem fácil. Ela é bonita, a segunda fase dela. Mas, tipo, é legal. Acho que é legal. Embora ela seja a boss fight mais fácil do jogo desses... Todos esses chefes que eu tô falando aqui, eu acho. Do meu ponto de vista. É legal. É uma boss fight, é uma boss fightzinha legal, né? Bonita demais. Tem uma mecânicazinha diferente. Embora é uma mecânica simples, mas é a diferença. Tem que derrotar os minionzinhos pra derrotar ela. Tem a cutscene dela. Então, acho que merece a atenção. Nós temos aqui o Godfrey versão fantasma. Cara, Godfrey versão fantasma, muito sem graça. Não gosto dessa luta, assim. É muito simples, né? É uma fazezinha, ele todo amarelão. Não tem cutscene nem nada. É um boyzinho, assim, que você vê. Ah, meio aleatório. Colocou ali, sabe? Tal. Mas, porém, entretanto, todavia. Quando a gente vai pra versão dele, igual da... Igual desse boy aqui, né? Da Loretta, que tem fantasma versão negócio. Ele também tem fantasma versão negócio. Porém, a versão negócio dele é muito mais épica do que a versão fantasma e a versão normal da Loretta. Ele tem um boost muito alto, que é cutscene massa, OST massa. Segunda fase insanamente louca. Que é um boy muito diferentão. Então, cara. O Ruralu, ele pula pra muito legal. Ele não fica um abaixo do outro, não. Eu acho o Ruralu muito massa, a boss fight dele. E o conjunto todo da segunda fase dele é excepcional pra mim. É muito legal. Nós temos o Mímico. Cara, o Mímico eu fiquei meio na dúvida. Porque, tipo... É uma boss fight muito ok. Só que é uma boss fight legal por ele te imitar. Você vai enfrentar você mesmo, sabe? E aí eu fico na dúvida. Porque, ao mesmo tempo que isso é impressionante... É legal você enfrentar você mesmo. Uma boss fight em si é normal pra você estar enfrentando um NPC, sabe? Mas eu vou colocar no legal. Porque ele me copia. Ele copia o cara mais badass do jogo. Que sou eu, obviamente, meu personagem. Então, vai ficando legal aqui. É legal, é legal. Dá pra considerar como um boy legal, sabe? É diferente, é bem diferente. Nós temos o Forte Sax. O Forte Sax é muito legal. Eu não coloco ele no épico pelo fato de que... A gente tem o Placido Sax. Que tá no épico. Então, o Forte Sax, ele não consegue chegar no nível do Placido Sax como um dragão. Mas a boss fight dele é legal também. Ele segura os dois raiosão na mão e blafa. O visual dele dá que é da hora também. A arena que a gente enfrenta ele é da hora também. Mas não chega aos pés ainda. Pra chegar no épico como um Placido Sax ali. Que tem, pra mim, o kit mais legal ainda que o Forte Sax. Mas ele é muito legal também. Dá pra falar que é o segundo melhor dragão do jogo. Perdendo só a população do Sax. É muito da hora a boss fight dele. E o visual. Nós temos as gárgulas duplas. É mé pra mim. Porque é um boss que a gente encontra ali de boa, né? Encontra ali uma vez como um boss inimigo normal. Aí depois encontra ele como boss no mapa. Aí depois vem a versão dupla dele. Então, esse meio que reaproveitamento dele não torna a boss fight dele tão única. Então, fica meio mé. Só tem ali a questão de você ter aquele primeiro medinho. Que você tá enfrentando um boss duplo. Sabe? Mas também não é tão difícil assim. Se você for preparadinho. Mamão com açúcar. Bem tranquilo, tá? Aqui a gente tem a pele divina. Que é o gordão. Eu vou considerar ele e o magro separados. A gente encontra ele diversas vezes no mapa. É uma luta mé. Pelo fato de que não é uma luta muito incrível. Né? É um boss que acaba aparecendo várias vezes. Aparecendo em versão alma. Aparecendo em versão normal. Aparecendo de novo lá na frente. Né? A OST que toca deles é legal pra chuchu. Agora. A gente pega depois o chefe duplo. E é legalzinha a luta. Tá? A luta é legalzinha porque é uma luta desafiadora. Mas em questão de impacto, lore. Não lore, né? De cutscene. Essas coisas que não tem nem nada. Você sente que você tá enfrentando uma horda de inimigos comuns, sabe? Não tem nem um grão de peso que tem um Smug Warnstein, por exemplo. Que é muito mais épico. Eles são muito mais únicos. Né? Aqui não. O jogo perde um pouquinho o fato desse boss ser único. Pelo fato que você já encontrou ele diversas vezes lá atrás. Então é uma lutinha legal. Mas, né? É ok, sabe? Nós temos o Rickard. Cara, eu acho o Rickard um boss muito legal. Eu adoro o visual desse boss, cara. Eu acho épico. Eu adoro o estilo de luta dele. Igual o de Demon's Souls lá do Storm Kings e do Yorm. Porém, ele é muito mais forte que esses dois chefes. Eles conseguiram fazer algo bem diferente aqui. Tanto a primeira fase quanto a segunda que te impressiona. Tem todo aquele cutscene. Aquele visual. A espada dele. Deixando a espada da boca da cobra. Nossa, esse boss é muito legal. Não é excepcionalmente hardcore. Mas eu acho muito legal o kit dele todo, assim. De a espada. O... 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 Ele virando o rosto da cobra ali. Depois que ele fica só com a cabeça ali. A Tene fica devorando ele. Ele é muito louco. Sabe? Então eu acho o Rickard um dos chefes mais legais do jogo. Assim. É bem legalzinho. Nós temos o... Esqueci o nome dele agora. Tava com o nome dele agora na cabeça. Que usa aquela espada aqui e fica girando só. Ele fica lá naquele mapa. Lá perto do... Lá no terceiro mapa. Esqueci o nome dele. É... Esse boss aqui, cara. Ele tinha tudo pra ser mais interessante. Se ele fosse mais bem feito. Mas ele não é tão bem trabalhado assim. Eu achei melo a luta dele. Tá? É... Porque é tipo... É numa areninha estreita. Parece meio que eles colocaram como um NPCzinho pra você enfrentar. Só que ele tem um visual maneiro. Ele tem uma arma maneira. Poderia ser um boss mais... Mais chamativo. Infelizmente não é, cara. Então ele não... Não me impressionou tanto. Ele ficou até um pouco esquecível pra mim. Eu confesso que... Eu tive que rever a luta dele pra eu lembrar. Porque ela não me marcou quase, cara. Impressionante. Mas, pois é. Isso que acontece. Nós temos aqui o general. É o Ney, eu acho, né? É... Cara, eu acho uma luta bem legal dele. É uma luta bem da hora. Porque... É... É um boss que... Ele usa summons assim como você. Isso é legal. Você encontra ele duas vezes no jogo. Ele tem um visual muito da hora. Adora esse standart. E a armadura dele pra mim é uma das armaduras mais bonitas do jogo. Você pode usar, inclusive. Depois que você derrota ele. Então ele tem um kit bem legal de visual. E de boss fight em si. Que é diferente da grande maioria dos chefes. Então eu acho bem legal a lutinha contra ele. É alegria de viver. E aqui nós temos os três chefes. Que eu acho que são os mais marcantes do jogo. Acabou ficando pro final. General Radan. General Radan pra mim é épico. Pelo fato de que... O General Radan tem uma boss fight muito legal. Que é você sair invocando muito NPC. Como se fosse uma guerra. Algo bem diferente de todos os chefes que a From Software fez até hoje. Tá? Mesmo com o nerf. Ele ainda é muito legal. Ele tem um kit de habilidade incrível. Ele tem um visual incrível. Com um cavalinho. Cara, acho que não tem como colocar esse chefe em outro rank. Que não seja épico pra mim. Ele é super poderoso. Ele segura as estrelas ali. É bizarrão. É maravilhoso esse boss aqui. É muito legal o General Radan. E fazendo em paralelo com ele, né? Que lutou contra ele. Que é, tipo... Os dois são níveis de força parecidos. Nós temos a Malenia. Que também é S pra mim. Que essa aqui, se tivesse SS, né? Em cima do épico. Eu colocaria ela. Porque ela é a minha boss fight favorita. Cutscene massa. O diálogo dela é massa. A música é massa. A boss fight é massa e irritante. Extremamente punitiva. É a boss fight mais punitiva do jogo. Porque se você der mole, ela vai recuperar muito o HP. Tá? E o visual dela. Scarlet Hot. A Zaza. Nossa. Uma Valkyria. Nossa. Nossa. Absurda. Absurda. É muito legal essa boss fight aqui. É meio complicado até de falar. Porque realmente ela é incrível. E por último nós temos o Radagon. E, cara. O Radagon. Eu posso colocar... Eu tenho que colocar ele junto com a... Com a Fera Pristina. Que também não tá aqui. Né? Então o que eu faria? Eu colocaria o Radagon no épico. Eu acho o visual dele legal. A música é massa. A movimentação. O combate contra ele é legal. De certa forma. Não. Não acho que ele não chega a épico. Ele é muito legal. Tá? Não chega a épico. Mas é bem legal a boss fight contra ele. Contra a movimentação. Ele batendo ali com o martelo. Brilhando tudo no chão. Ele tem uma movimentação imprevisível. Quando você solta magia contra ele. Né? O visual dele. A cutscene inicial dele aparecendo. Desprendendo ali. Chama a atenção. É bem massa. E a Fera Pristina. Que a gente pode considerar um outro chefe. Eu coloco ela no legal. Tá? Como não temos aqui, né? Considere que a Fera Pristina tá aqui no legal. Eu coloco ela aqui como o legal. Porque a Fera Pristina eu não acho um chefe tão absurdo. É um chefe lindo. Boss fight linda assim. É artístico. É uma boss fight meio artística o negócio, sabe? Mas não me brilha muito os olhos a boss fight contra ele. Não teria nada muito emocionante. Né? Mas em geral, tipo, em questão de lore e tal. É um chefe bem importante. É um chefe bem épico, sabe? Mas na movimentação, no combate sim. Eu acho que não chama tanta atenção. Seria mais legal se eles fossem chefes separados mesmo. Que aí poderia criar uma segunda fase pra Fera Pristina. Talvez ela subiria bem mais, sabe? Mas ele fica aqui e a Fera Pristina fica aqui no legal. Tá? Já que a gente não tem a imagem dela aqui. Enfim. O que vocês acharam aqui? Né? Esse aqui é o nosso ranking. Tá? Basicamente os S's são esses bosseszão aqui. Esse aqui é o Placido Sax, tá? Se você for ver, basicamente a maioria dos lords estão aqui, né? Mas é porque os lords são os principais. Eles acabam sendo os mais bem feitos. Em questão do Astel aqui. Mas muito da hora. Muito da hora esses bosses aqui que eu considerei no épico. Tá? Deixa aqui. Eu vou deixar aqui na descrição o link que vocês quiserem fazer. Se vocês quiserem ranquear aí os melhores que vocês acham também nos comentários. Fiquem à vontade. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um abraço, um beijo no popô. E tchau! E tchau!